Sim, concurseiro! Você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal Ciência Exata. Hoje farei a correção de algumas questões da banca Selecom. Questões muito recentes, questões de 2020. Vamos lá! A acentuação está corretamente justificada em... Então observe o que o enunciado diz que a acentuação está... Você pode ir grifando, corretamente justificada. Não é se ela está correta, se o acento está no lugar correto. É a justificativa do acento, da acentuação. Então a primeira que nós temos aqui, automóveis, proparoxítono. Falou em acentuação, nós temos que saber quando uma palavra é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Aqui nós temos proparoxítono, a primeira alternativa está falando automóveis. É uma palavra proparoxítono? Quando uma palavra é proparoxítono? É quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, aquela que é pronunciada com mais força. Então, proparoxítono, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então o que você faz? Você sempre conta da direita para a esquerda. Então vamos lá, aqui ó, vamos separar esta palavra aqui, aqui se fosse essa a sílaba tônica dela, ela seria oxítona. Aqui paroxítono e aqui o que? Proparoxítono. Então a palavra é proparoxítono quando a antepenúltima, aí você conta da direita para a esquerda, a última, penúltima e aqui é a antepenúltima. Então, para a palavra ser proparoxítono, a sílaba forte é qual? É a antepenúltima. Então, pâmela, paralelepípedo. Aqui são palavras o que? Proparoxítono. A regra para proparoxítono é que todas são acentuadas. Então toda palavra proparoxítono, ela é acentuada. Automóveis, ela é proparoxítona? Não, ela não é proparoxítona. Ela é o que aqui? A sílaba tônica, aquela que já está acentuada, é sempre a sílaba tônica. Então ela é o que? Uma palavra paroxítona, podemos descartar. País, oxítona terminada em I, seguido de S. Neste caso, será que país, a justificativa para ter acento, então você observa, tem acento aqui, não é isso? Vamos separar em sílaba. Então aqui, ela é uma palavra oxítona. A justificativa, ok, ela é oxítona porque a sílaba tônica é a última. Você começa da direita para a esquerda, então aqui está correto, ela é oxítona. Mas nós acentuamos as oxítonas terminadas em I, vamos ver aqui. Ali tem acento? Ali, por exemplo, aqui não tem acento. Então nós não acentuamos as oxítonas terminadas em I. Elas não são acentuadas, então podemos descartar. E aqui nós temos o quê? Um hiato, o que é um hiato? São as duas vogais aqui em sílabas diferentes, em sílabas separadas. Olha aqui, nós temos um encontro de duas vogais. Quando separamos em sílaba, essas duas vogais ficarão em sílabas diferentes. Isto é um hiato. Então, quando a palavra é oxítona, oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Então ficou fácil, oxítona, sílaba tônica é a última. Aqui, angu, qual que é a sílaba tônica? É o gu, não é isso? Então ela é uma oxítona terminada em U. Não acentuamos as oxítonas terminadas em U. E café, ela é o quê? Oxítona terminada em E. Então, café tem acento. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, mas não acentuamos as oxítonas terminadas em I e U. Então, descartamos esta alternativa. Saudável. É paroxítona terminada em L. Então, vamos separar aqui a última sílaba, penúltima. Qual que é a sílaba tônica? É a penúltima. Então, paroxítona é uma palavra cuja penúltima sílaba é tônica. Então, sempre que falar em palavra paroxítona, você começa da direita para a esquerda. Então, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Neste caso aqui, é o saudável. E vai ter acento. Então, nós já sabemos que é uma paroxítona. E ela é terminada em L. A regra é acentuamos as paroxítonas terminadas em R, L e mais outras ali. Então, aqui é uma paroxítona terminada em L. Décadas, paroxítona. Então, vamos separar em sílaba. Tem acentuação? Separa em sílaba. Então, décadas, ela é uma palavra paroxítona? Não. Décadas é o quê? Pro paroxítona. Porque a sílaba forte é a antepenúltima. Então, acentuamos todas as pro paroxítonas. Por isso, décadas está acentuada. Então, aqui não é paroxítona terminada. Não. Essa palavra, ela é uma pro paroxítona. Então, podemos descartar. Alternativa correta. Alternativa C. Continuando ainda questões muito recentes deste ano, 2020. Crianças que caminham para a escola têm mais concentração para desenvolver atividades complexas. O trecho destacado exerce, no conjunto da frase, a função de introduzir. Então, este trecho destacado, ele tem a função de introduzir o quê? Uma contradição? Vamos voltar lá para que a gente possa compreender aqui. Crianças que caminham. Então, aqui nós temos isso aqui, é uma oração. Agora, este que aqui está indicando o quê? Então, crianças. Quais crianças? Aquelas que caminham. Então, aqui eu estou especificando. Por isso, a alternativa C está correta. Isso aqui é o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, quando você fala de restritiva, restritiva é o quê? Porque ela está restringindo, ela está especificando quais crianças. Então, vale você lembrar que nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas, são aquelas que vêm com vírgula, separadas por vírgula. Então, você já sabe se tem uma vírgula é explicativa e se não tem vírgula é restritiva. Por que estou especificando, restringindo quais crianças? Somente aquelas que caminham para a escola. Então, por isso, a alternativa C está correta. Em muitos países, regiões e municípios, também dentro do Estado brasileiro, vivem sem soberania alimentar e outros tantos vivem com sua soberania alimentar ameaçada pelos fatores supramencionados. Do quinto parágrafo, deixei aqui de propósito, não precisamos de voltar ao texto porque é uma questão de gramática. O termo sem soberania alimentar exerce a função de quê? Então, vamos voltar lá dentro do Estado brasileiro. vivem, aqui nós temos um verbo, não é isso? Vivem sem soberania alimentar. O que que quer dizer este trecho aqui, sem soberania alimentar? Vamos ver então. Exerce a função de quê? De sujeito? Não. Aí você vem. Ele vive. Você compreende a frase? Sim. Então, aqui nós temos um verbo intransitivo. Se é um verbo intransitivo, ele não vai pedir complemento. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento. Não confunda aqui com o verbo transitivo indireto, não. Esse sem soberania alimentar aqui, nós temos o quê? Uma adjunta adverbial de modo. Então, quando falar aqui, você observa o sentido do verbo, ele vive. Pronto. Não precisa. Aqui não estamos usando um complemento para esse verbo, não. Não pode ser um objeto indireto. Para ser objeto indireto, eu tenho que ter o quê? Um verbo transitivo indireto. E ali nós temos um verbo intransitivo. As bancas cobram muito esse tipo de questão. Então, vivem sem soberania alimentar. Esse sem soberania alimentar é o modo que eles vivem. Então, já disse a vocês que aqui nós temos o quê? Um adjunto adverbial de modo. Porque está expressando o modo como eles vivem. Então, podemos descartar as outras alternativas. A expressão alimentação adequada encontra-se ampliada com acento grave adequadamente empregado. Então, esta alimentação adequada. Vamos completar a frase aqui. O que esta questão pede, ela está cobrando é o quê? Crase. Então, vamos ver aqui qual que está correto. Alimentação adequada. Aí, se tem crase, você já sabe o que é crase. Crase é a junção, por exemplo, este caso aqui. Eu fui a a festa. Eu falo assim? Não. Por isso existe crase. Então, eu falo quem vai, vai a. O verbo ir, ele pede a preposição a e a palavra, o substantivo festa, ele vai pedir o quê? Este artigo definido feminino a. Então, o que é crase? É a junção destes dois as. Para eu não falar fui a a festa, eu falo fui a a festa e escrevo desta forma aqui. Aí, é bem importante você saber o quê? Eu não uso crase. Crase aí, você pegou a sua prova, pega o seu caderno aí, não usa crase antes de quê? De palavras no masculino, antes de verbo, você já sabe, não pode usar crase também e também não uso crase no singular antes de palavras no plural. Palavras no plural. Então, estes três casos aqui, as bancas cobram muito. Há outras regras. Então, você já sabe, tem uma palavra masculina, não uso. Por que que eu não uso? Porque a crase, ela é o quê? A junção da preposição a mais o artigo feminino. Se eu disser baile, eu falo a baile, não. Eu falo o baile. Então, o certo é o quê? Fui ao baile. Se eu fui ao, sempre que der ao, antes de uma palavra masculina, vai dar crase antes de uma feminina. Então, façam essa substituição, ela é interessante. Substitua a palavra feminina por uma masculina. Vamos ver aqui. Alimentação adequada à vontade dos indivíduos. Põe qualquer palavra, eu sempre ponho ato. Não precisa ser sinônimo, não. Alimentação adequada ao ato. Então, neste caso, deu ao antes de uma masculina, você já sabe, vai ter crase antes de uma feminina. Então, voltando aqui, você já sabe, não posso usar crase antes de palavras no masculino, antes de verbo e antes de palavras no plural e também antes de pronomes pessoais e outros aí. Então, vamos ver aqui, ó. Preceitos. Masculino, eu já descarto. E também da crase no singular com palavra no plural. Não pode. Alimentação adequada à vontade. Se é adequada, é adequada a alguma coisa. Mas o A de vontade deu o quê? O A com assunto indicativo de crase. Por isso, a alternativa B está correta. E se eu substituir por uma masculina, adequada ao ato. Alimentação, aqui, ó. Crase no singular com palavra no plural, não pode. Mesma coisa. Olha como é que a questão ficou fácil. Crase no singular com palavra no plural, não posso usar. A alternativa B está correta. Considere a seguinte frase para responder a questão. Também em 2020. A palavra exigibilidade pode ser substituída. Observem, grifem na sua prova. Mantendo o sentido da frase por. Exigibilidade é o empoderamento dos titulares de direitos para exigir. Então, exigibilidade usamos para exigir o cumprimento dos preceitos consagrados. Então, o que que quer dizer exigibilidade? Ela pode ser substituída por dúvida? Não pode. Dúvida é aquilo que a gente usa para exigir alguma coisa? Surpresa também a gente usa para exigir? Sugestão a gente usa para exigir? Não. Demanda nós usamos. Então, demanda está correta aqui. Por quê? Porque demanda é o mesmo que exigência, por exemplo. Ah, hoje eu tive várias demandas no meu trabalho. Eu tive várias exigências no meu trabalho. Então, quando se fala em exigibilidade, é a qualidade do que é exigível. Aquilo que é exigido é aquilo que é demandado. Por isso, a alternativa D está correta. Selecom também, questão 2020. Em, controlam a maior parte da produção, da industrialização e do comércio agroalimentar no mundo. A expressão destacada está corretamente substituída por um pronome oblíquo em. Então, está falando aqui de quê? De pronome oblíquo. Então, isto aqui está abordando o quê? Colocação pronominal. Um assunto muito recorrente nas provas, mas é bem simples. Sempre falar em colocação pronominal, é importante você saber transitividade verbal. Tem uma aula exclusiva aqui no nosso canal sobre transitividade verbal. Então, você tem que saber se o verbo é transitivo direto ou se o verbo é transitivo indireto. Então, vamos ver lá. Se eu disser, eles controlam o quê? A maioria. Então, nós temos o quê? Um verbo transitivo direto. Ah, mas esse verbo eu não sei se ele é VTD ou VTI. Observe se vai ter uma preposição, se ele pede uma preposição. Por exemplo, se eu disser, eu preciso de você. Se eu chegar e falar, eu preciso, vai falar de quê? De você. Olha a preposição aqui. Então, neste caso aqui, para nós termos um verbo transitivo indireto, é aquele verbo que vai pedir no seu complemento uma preposição. Olha aqui o de você. E já aqui não tem. Então, nós já sabemos. Eu tenho um verbo transitivo direto. Quando é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o, a, os, as, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Se for verbo transitivo indireto, ficou bem mais fácil. Eu uso lhe ou lhes. Controlar é um verbo transitivo direto. Então, eu já não posso. Quando é VTD, eu não uso lhe ou lhes. Você já vem aqui e já elimina as alternativas. Tem questões de algumas bancas que você consegue resolver colocação pronominal somente sabendo transitividade verbal. Agora, vai ser colocam, controlam na, controlam a, controlam lá. Qual que é a regra aqui? Sempre que terminar em som nasal, olha o M aqui. Sempre que terminar em som nasal, aí nós temos que usar o na. Então, aqui ficou fácil. Então, olha aqui, controlam a maior parte da produção, o que? Ela. Eu não posso falar controlam ela. Como pronome oblíquo, para ela eu uso o que? A. Então, e como terminou em som, com som nasal aqui? Som nasal você faz o que? Você vem e coloca o na. Não pode ser controlam lá. Nem ela, nem lá. Então, a alternativa B está correta. Para ser lá, deveria ser assim, ó. Controlar lá. Para controlá-la. Aí sim, aí seria terminado em R, S ou Z, que você usa lá. Mas sempre que terminar em M, vai ter que ter o N aqui. Na, no, dependendo do complemento. Posso eliminar aqui. Mas sempre que a, no, dependendo do complemento. Obrigado.